e fala galera tudo jóia tô voltando aqui aparecendo de novo aqui né porque tá ligado tava sumido cara coisas difíceis tá sabendo lotes para capinar essas coisas gente eu vou trazer para vocês aqui já tá na tela aqui o melhor emulador para PC fraco notebook do momento é queira ou não vai ter mimimi mas o BlueStack 5 é o melhor assim pronto acabou e eu vou trazer aqui para vocês dando a explicação Zinha breve e mostrando como otimizar para você aí que tem uma placa de vídeo tá quem tem placa de vídeo Windows 10 tem um comandos em lá o culto que ninguém coloca cara que ajuda demais barbaridade tá então vou trazer para você aqui BlueStacks tá 5 como configurar e mostrar os comandos em secreto lá do Windows 10 que ninguém mostra por mais tem não essa atualização nova saiu e vai melhorar muito negócio da queda de FPS que muita gente tá com cara de FPS né e uma a primeira coisa antes você assistir esse vídeo se o seu PC tem virtualização ele vai funcionar ótimo se o seu PC não tem ele vai dar problema para você antes de mais nada para saber se eu preciso que tem virtualização o botão direito mouse barra de tarefas gerenciar e você vai vir aqui ó desempenho aí vai aparecer aqui vai aparecer aqui ó Windows 10 virtualização habilitado se tiver não tem vários vídeos na internet explicando como ativar se o seu PC tiver né a virtualização porque ó melhora 80% e se o seu PC não tiver virtualização eu vou deixar na descrição o emulador Smart Fox que ele que é o que vai funcionar para o PC sem virtualização tá ok então bora lá galera BlueStacks 5 se você não tem ele aí é só pesquisar aí no Google BlueStacks 5 vou deixar nos comentários tá o link aí você simplesmente faz o download tá e instala ao chegar aqui você vai configurar ele para o PC fraco eu aconselho se o seu PC gente é o PC é meio a meio se eu pensei tem quatro núcleos você usa dois se tem dois usa um para saber é o mesmo sistema gerenciar você vem aqui ó e vai tá aqui ó núcleos processadores lógicos leva em conta processadores lógicos tá meu tem oito seu pode ter quatro dois entendeu a RAM do mesmo jeito apesar que a RAM não vai influenciar muito você pode usar dois giga tranquilo um giga também porque esse emulador ele não força tanta RAM tá ele não não gasta tanto e aqui a resolução aconselho se o PC você for mais fraco 1280 720 ou 960 por 540 tá beleza e o meu é o meu recomendado aqui for HD ó aí você simplesmente aqui ó quando você tiver jogando gente ela é um free fire ou algum outro tipo de jogo memória encher você só tá vendo esse comando Zinho aqui ó diminuir memória tá beleza ele vai limpar a memória e o seu BlueStacks vai usar menos memória ó olha a quantidade aqui memória 21 essa aqui é a dica velho esse emulador depois que botou essa opção igual ele não tem cara não tem e a dicasinha que eu fiquei de trazer para vocês é o botão seguinte ó botão direito você vem aqui ó configuração de exibição elementos gráficos gente aí tem isso aqui ó você vem aqui ó procurar e aqui você vai procurar pelo seu instalador do BlueStacks 5 tá o meu o meu o meu tá por aqui deixa eu ver aqui ele não é o meu não tá aqui na tela não mas ó qualquer coisinha você pode fazer aqui o seguinte ó procurar você vai onde tá instalado ele geralmente o teu tá no disco C o meu tá no E mas o teu tá no C tá aí você simplesmente vai vir aqui ó arquivos de programa aí vem BlueStacks né o next que o cinco aparece que isso aqui o next aí você simplesmente vai aqui a procurar o HD Player que é isso aqui ó beleza aí você só marca aí opções e alto desempenho salvar isso que se você tiver placa de vídeo principalmente tá e ó o segredo gente o Windows 10 atualizou e é isso aqui ó isso aqui ó sempre deixa marcado tá reduz a latência e melhora o desempenho do seu PC agendamento de GPU acelerado por hardware tá ok então ó marcou e boa jogatina parceiro você vai ver que vai diminuir lag tudo tá ok e o outro emulador que eu falei para vocês isso aqui ó Smart Fox no canal tem um vídeo explicando se você não tem virtualização tá Beleza então é isso aí tamo junto é nóis E aí E aí